É isso aí, bom dia galeras Estamos indo pra Carrancas, Minas Gerais Abraço, salve pra todos os inscritos no canal Ou não os inscritos também, que acompanham o canal E tem a pedido de um amigo nosso aí Que pediu pra estar filmando aí A gente vai estar filmando um percurso aqui Do Distrito Industrial, certo? E a 265 é Taitutinga, certo? Espero que vocês gostem, gostando Deixem seu like, comentem, favoritos Compartilhem o vídeo Se chama que é nóis É isso aí, que Deus nos proteja Proteja a todos aí Pelo percurso aí, a série percorrido Vou ver se eu encontro com os amigos lá Eu acabei ficando no Whatsapp lá Entrando em contato com o pessoal aí E acabou que Acabei me desencontrando deles aí, certo? Então aí, pra quem não conhece a cidade de Lavras, Minas Gerais Aqui ó, Distrito Industrial O pessoal dá seta em cima da Onde que vai virar Aí ó, expresso, né? Como sendo, GF Auto Trans Marco Bolas Então É isso aí, velho, um domingo E assim, tudo de camarote aí Eu cortei pra ver se eu encontro com o pessoal lá Eles estavam indo pra lá Não sei se realmente Esse foi O destino decidido aí Pela turma aí Porque o pessoal tava querendo ir pra venda do Chico também Aí ó, Gran Finale Passo de evento Vincol A gente vai contornar por cima ali E sair na 265 Aqui ó, onde tá a antiga TRW Que Fechou as portas aí Aqui na cidade de Lavras E foi pra Limeira São Paulo Se eu não me engano Porque a matriz dela é lá Aqui ainda vai de leite aí Tem O cate Vila de rocha Aqui tem Um 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 Alguns eventos Magnete amarelo Aqui logo acima aqui ó Na minha direita Uma das maiores transportadoras Do Brasil O Pacoal E é isso aí Não tô lembrado do nome aí Do nosso amigo Que pediu pra mim tá Fazendo a gravação Do percurso aí Na 265 Essa é a 265 Lembra O catezinho Certo Bora E por aí vai E aí E aí E aí E aí E aí E esse meio vai entender, ó, muito dentro da data A gente pega tanto imposto, a rodovia também está indo bem, em condições melhores Para a gente estar pegando o pé no pé A gente está pegando o pé no pé A gente está pegando o pé no pé A gente não viu a sua terra, a sua trícola agora A gente não se viu, a gente não sabia mais Isso não é tudo demais, o interior O ser humano, o monólogo, a gente não sabe o que o que o mal-covo E aí 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 E aí